Muito bem. Então, para concluir o contrato, o governo estipulou o valor de 10 mil, correto? Não, não. E volta 7 e fica 3. Não, não, não é assim. O contrato primeiro, porque eles também são malandros lá em Cuba. O que acontece? Eles dão, por exemplo, eles ficam com uma cópia autenticada. Para eles, por se eu quero demandar com esse contrato. E então, ele diz, você tem que assinar aqui. A gente diz, vou ficar em Cuba ganhando 50, mais naquele tempo, ganhando 50 dólares por mês. Por mês, 50 dólares por mês, quanto é? Em real? Por mês, um médico clínico especialista. Quase uns 300 reais. Não, 270 para eles. Isso, por mês. E então, a diferença... Para, 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 para.